Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje já é quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020. E a nossa primeira aula de hoje é linguagem. Então, vamos lá, vamos pegar a apostila. Isso, a apostila brincando com as palavras, né? Apostila de linguagem. Nós vamos fazer a página 97 e 98, ok? Vamos lá, então? E a nossa primeira letrinha, nós já trabalhamos essa letrinha, porque ela é uma vogal, né? E nós já trabalhamos todas as vogais, né? Vamos lá, então? Essa é a letra I maiúscula bastão e essa é a letra I minúscula cursiva. Nós sabemos que tem muitas palavrinhas que começam com a letra I. Uma delas é I de impressora, I de inverno, né? Que é uma estação do ano. I de ima, I de iogurte. Hum, que delícia! I de iguana, I de ilha, I de igreja. E na nossa página 97, nós temos aí um copo de iogurte. Vocês sabiam que o iogurte é derivado do leite? Isso, pra fazer o iogurte nós precisamos do leite. O leite que vem lá da nossa vaquinha, né? Que traz, que manda os leitinhos lá pra prateleira dos mercados, né? E o leite? O iogurte é o derivado do leite. Você gosta de iogurte? Gosta? Qual o seu sabor preferido de iogurte? O meu sabor preferido é de morango. Adoro iogurte de morango. Pois bem, vocês vão pintar a imagem. Olha, essa é a imagem do copinho de iogurte. Com a cor do seu sabor preferido. O meu é morango, então eu vou pintar o meu de rosa. Se o seu é de uva, você vai pintar o seu de roxo. Se o seu é de coco, vai deixar ele branco. Se o seu é de abacaxi, vamos pintar ele de amarelo, né? E depois nós vamos pintar todas as letras i's que nós vemos na parlenda. Eu vou ler aqui a parlenda pra vocês. E todas as letrinhas i's que vocês verem aqui na parlenda, vocês vão pintar também, tá bom? E Dona Tiana, apressada, com um grande balde na mão, ordenava a malhada para servir o leite purinho. Vamos mais uma vez? E Dona Tiana, apressada, com um grande balde na mão, ordenava a malhada para servir leite purinho. Quem escreveu essa parlenda foi a Márcia Glória, ela que escreveu essa parlenda. E aqui, galerinha, vocês já conhecem todas as formas que nós temos pra fazer a vogal i, né? Nós temos o i minúsculo bastão, o i maiúsculo bastão, o i minúsculo cursivo e o i maiúsculo cursivo. E aqui nós temos a palavra dessa imagem aqui, ó. Que é iogurte em bastão e iogurte em cursivo, né? E agora, eu já pintei o meu iogurte com a cor do meu iogurte favorito. Eu já pintei todas as letras i's da parlenda. Muito bem. Agora, nós vamos completar as palavras. Olha, nós temos três palavrinhas aqui. Nós vamos completar com a letra i. Mas essas palavrinhas estão escritas em cursivo. Então, qual letra i aqui, qual forma nós vamos usar pra completar as palavras? Nós vamos usar a letra i minúscula cursiva, né? Então, aqui eu vou colocar i minúsculo cursivo, i minúsculo cursivo e o i minúsculo cursivo. E eu vou completar três palavras. Iogurte, leite e tigela. Iogurte, leite e tigela. Pronto. Já completei aqui as três palavrinhas. E agora? Galerinha, agora com muita atenção, nós vamos cobrir o tracejado da vogal i maiúscula cursiva e a vogal i minúscula cursiva. Vamos lá, então? Todo mundo com o dedinho em cima da casinha da formiguinha. Olha lá. Essa formiguinha, ela mora lá em cima da montanha, tá? Então, a gente vai começar lá em cima. Aí a gente vai, ó, sair da casinha e vai subir mais um pouquinho. E aí eu desço em linha reta, faço uma pequena curvinha e parou. Mais uma vez? Olha lá a setinha indicando o que a gente deve fazer. Sobe mais um pouquinho. Parou. Desceu em linha reta. Fez uma pequena curvinha e terminei. Eu vou completar aqui. Vou treinar até o final da linha. Vamos lá para a letra i minúscula cursiva. A formiguinha mora lá embaixo da montanha. Então, ela vai subir, né? Ela está lá na casinha dela. Ela subiu até o topo da montanha e desceu pelo mesmo caminho e saiu. Foi passear. Lembrando que a letra i minúscula cursiva, ela tem sempre o pontinho em cima dela. E a cursiva, minúscula cursiva, ela é sempre menor do que a maiúscula. A maiúscula comeu muito arroz com feijão e cresceu, ficou grandona. A minúscula sempre comeu pouquinho. Então, ela ficou pequenininha. Ela ainda é um bebê. Então, aqui, ó, eu tenho sempre um pontinho em cima da letra i minúscula cursiva, ok? Vamos treinar toda essa linha aqui, ó, até o final da linha, ok? Vamos para a nossa página 98. E na nossa página 98, nós vamos trabalhar a próxima letrinha do alfabeto. Qual é a próxima letrinha do alfabeto? Depois da letrinha i, vem a letrinha jota. Olha lá a letra jota. Jota maiúsculo e jota minúsculo. Nós temos jota de jornal, jota de jabuti, jota de jacaré, jota de jiboia, jota de janela, jota de juiz e jota de jumento. Nós temos a letra jota maiúscula bastão e a letra jota minúscula bastão. Vamos, então, para a nossa página lá na apostila. E nós temos aí uma fruta que começa com a letra jota. Vocês conhecem essa fruta? Essa fruta se chama jaca e também começa com a letra jota. Olha lá, ó, jaca, jaca, jota de jaca. Nós temos aqui nesse quadro o jota maiúsculo bastão, o jota minúsculo bastão, a letra jota maiúscula cursiva e a letra jota minúscula cursiva. Jaca é uma delícia! Nós vamos, primeira atividade, circular todas as letras jota do texto abaixo. Então, vamos lá, a Pro vai ler para vocês uma vez e vocês vão, com lápis grafite, vocês vão circular todas as letras jotas, tá bom? Quer jaca? Já para a jaqueira. Quer jiló? Já para o jiloeiro. Quer jambo? Já para o jambeiro. Quer genipapo? Já para o genipapeiro. Quer jabuticaba? Já para jabuticabeira. Quem escreveu esse texto foi o Jonas Ribeiro. E nós vamos circular todas as letras jotas. Nós temos, ó, um monte de jota nesse texto. Nós temos jota de jaca, jota de jiló, de jango, genipapo, jabuticaba, né? Então, nós vamos circular todas as letrinhas jotas. Pronto, Pro já terminei. Já conhecia a jaca. Tem muitas pessoas que não gostam dessa fruta, né? A Pro mesmo é uma pessoa que não é muito fã de jaca. Não gosto muito do sabor da jaca, não. Mas tem muita gente que adora jaca. É isso aí. Agora, galerinha, nós vamos cobrir o tracejado e continuar escrevendo a letra jota. Nós temos aqui a letra jota maiúscula cursiva e a letra jota minúscula cursiva. Lembrando que a letra jota maiúscula, sempre a formiguinha casinha dela vai estar lá em cima da montanha. E a minúscula, a formiguinha vai estar embaixo da montanha, tá bom? Então, vamos lá. Olha, prestem atenção nas setinhas. Qual é o caminho que a formiguinha deve percorrer para fazer a letrinha jota? Então, todo mundo com o dedinho lá na casinha da formiguinha da letra jota maiúscula cursiva. Olha, nós vamos sair da casinha. Vamos fazer uma leve curvinha. Subiu até o topo da montanha. Agora, eu vou descer em linha reta. Desci em linha reta, eu vou fazer uma pequena curvinha, ó. Passei pela ponte e parei. Mais uma vez. Pequena curvinha. Subi lá no topo. Parou. Desceu em linha reta. Faz uma pequena curvinha. Passa em cima da ponte e parou. Passam aí agora a letra jota, complete até terminar a linha. Jota maiúsculo cursiva. Vamos agora para a minúscula. A formiguinha mora lá embaixo da montanha. Então, ó. Ela subiu um pouquinho. Desce um tantão. Faz uma barrigona. Passa na montanha e fechou. Vamos lá. Mais uma vez. A formiguinha sobe. Desce em linha reta. Faz uma barrigona. Passa sobre a pontinha. Parou. Vocês vão completar aqui. Treinar bastante a letra jota maiúscula bastão. A letra jota minúscula cursiva. Tá bom? Até o final da linha. Essa foi a nossa primeira aula de hoje, né? A aula de linguagem. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido o caminho que a formiguinha faz para fazer a letra i e a letra jota. Eu vou ficando por aqui, esperar um monte de fotinhas das atividades de vocês. Um beijinho e até daqui a pouco. Porque hoje a gente tem muita coisa para aprender ainda. Tchau, tchau.